Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é quem fala é VIX. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje, Malagueta vs Ale, tá bom? Batalha épica, primeira fase, batalha do tanque em Rio de Janeiro. A pura gastação aqui, né? Vocês estavam pedindo muito pra mim nos comentários nos últimos vídeos que eu estava postando sobre essa batalha desses dois. Malagueta, mano, eu não sei se eu conheço, não sei, mas o Ale é um cara muito da gastação. Eu já reagi algumas mitagens, ó, alguns compilados dele. Então já deixa o like, se inscreva, mais sugestões aqui nos comentários e play, bora ver. Batalha do tanque. Batalha do tanque. Esperando de tudo, só que o freestyle vagabundo é conteúdo. Hoje pode gerar um espelha nada de mim, vocês esperam nada e eu entrego tudo. Aê! Porque seu pique, peça o freestyle que arranca o pescoço. Bota essa mim, mano, que você não tem levada, mano, você não tem nível, você rima muito pouco, bate pente. E quando vira, eu viro do avesso, faço o freestyle no momento. Eu tô psicografando toda a derrota, tô vendo o sentimento, tiro o demônio de dentro. Promete nada, entrega tudo, mas você é suicida. Só porque tu tava vindo lá do Rio, o cara apontou uma arma, falou o cu ou é vida. Aê! Cê entregou tudo. E você não é bom, porque tu é um MC ruim. Tu olhou pro cara e falou, você facilitou pra mim. Aê! Por isso que tu tá rimando aqui. Você é fraco, você não é MC. Cê entendeu? Cê deixou a calça cair. E deixou o cara te comer pra você ver. Na moral, a rima parece óbvia. Ele tá falando com tanta naturalidade que parece a tua experiência própria. Aê! Uau, Malagueta, perante essa ideia. Você viu a arte da rima dele? Ele mostrando o cozinho pra plateia. Ah, mano. Uau, 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 uau. Não mostrei nada pra plateia. Você sabe, eu vou rimar até de manhã. Eu demorei porque eu tava lá em cross. Mostrando a piroca pra tua irmã. Aê! 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 Você tá louco, velho. Calma que tem mais uma. Esse MC é fraco, pô. Eu te ligo, cê tá na chamada de espera. Sua mãe devorou um rato, te cagou. Acho que é uma formiga quimera. Ele falou até que mostrou pra minha irmã, então eu vou concordar. Minha irmã até ia ver teu pão se ela tivesse uma lupa pra enxergar. Aê! Sabe que eu bato um pincel e vagabundo não é brego. Irmã tentando treinar contigo, parece que é um surdo conversando com o cego. Um surdo conversando com o cego, mas o surdo pode conversar porque ele pode falar. Pode pá, e eu tô rimando. Como tu sabe que meu pai pequeno você tava me manjando. Tá de brincadeira, não é? Eu tô falando. E o peito vaginal da tua irmã é como um cavalo relixando. E aí? Então tá bom, eu vou reparar. Ele falou de cavalo e eu vou lembrar. Tua irmã não é major, falou de 60k. Aê! Nossa! Sabe que agora o Michel é de cria. Tua irmã é uma vadia. Coela foi só droga. Rock e putaria. Rock e putaria. Mas você sabe que você vai tomar no cu. Eu tava comendo a sua irmã. Ela falando com essa malaguete. E ela sabe que eu sou lindo bandido tocando cor. Que eu imite bato fã. Porque ela eu só canto rock. Muito bom. Eu sei que lá do céu tá vendo a gente rimar DJ. DJ. Mas eu sei que lá do céu tá vendo a gente rimar DJ. DJ. Jesus é o quê? Rei, rei, rei. Que da hora aí? É segredo. E a falada é main street, mas não é tão assim. Já que não é main street, você curte o cabelinho. Tá ligado que é tipo assim? Peraí, gente. Sem tá tendo patrocínio aqui no meu grava. Persec, obrigado. Caso você for ver esse vídeo. Gente, eu sei que eu tô gravando. Mas a galera vai patrocinando as coisas na live. Só que tua tia nunca escutou cabelinho. Porque o teu tio trafica no jacaré. Ela foi, traiu ele e acabou com o little hair. Aí! Fraco! Eu te bato, bato, tosando um saco. Ele fala que tá de cabelinho, Bela. Parece até que o Malagueta, ele assiste novela. Vamos fazer assim? O verso florescido, você é Bela. Vou te deixar traída e todo fudido. Aê! Só pra começar a batalha. Pode até reclamar com o Alê. Com flow de navalha. É cabelinho, Bela. Tô no caminho. Little hair é os cabelos do teu cusinho. Foda-se, Bela. Eu lembrei da feira. Tua irmã joga o cu abrigue. Eu taca, virou a cadeira. Mano, não dá. Tu tá falando com o rei, abaixa tua moral. Eu sou pós-gelação do Orochi. Pode chamar de rugal. Ele é rugal? Eu tô na linha. Escolhi três personagens pra comer de irmã na maquininha. E sabe qual é? Não tem reprove. Tu irmã lixo comérfica igual o K99. Parece o K99. Vou falar pra tu. Porque ele é sapatão e botou o bração no teu cus. Aê! Eu sou o rugal. Eu esperei ela sentar. Eu fiz igual o Léo, eu vou gozar. Mano, esse mal aqui tá muito bom. E mais em três? Vai gozar? Eu falo pra tu. Com essa risadinha, tu tá gozando pelo cus. Aê! A lirica desmereça. Tu irmã no flip é a Vanessa. Meu pão ouve minha cabeça. Então pode crer. Mas com essa rima prematura. A mano vai se fuder. Aê! Eu não te viro. Tu vem pro tanque se achando. Uma lagueta te deu um socão de Yashiro. Aê! Só que ele não sabe jogar. Que o socão do Yashiro é desviar. É só pular. Aê! E se tentar tu toma. No chão é socão do Ralph. Pula é ver da Leona. Boa. Boa. Cara, muito bom. A melhor batalha do Brasil. Parou e aí para o bagulho. Vem, 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 vem. 2 e 2. É 2 e 2. É 2 e 2. É assim, ó. Em vez do ponto do Baiter Fit, é assim, ó. É hora de matar o filha da puta, entendeu? É hora de matar o filha da puta. Vamos pegar, vou fazer uma vez, vocês aprenderem assim, ó. Ó, ó. Quem não conhece teu corre, não reconhece tua luta. É hora de matar o filha da puta. Não conhece teu corre, não conhece a tua luta. É hora de matar o filha da puta. Que vem no ou, 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 ou. Tá batalhado. Tá batalhado. Batei ele, caralho. Cê é o tanque, caralho. Brão, 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 brão. O Alê vem de uma família esquisita. Ele pula no socão e a irmã dele pula na pica. São dois pulão. E eu sou furão. Não, e tua irmã que tá nos prontos, ela roda na minha pica igual a Daiane dos Santos. Aê! Que seu tesouro, tu irmã, na minha pica, ele é medalha de ouro. Eu prefiro cantar com a Miley Cyrus, e tua mina na minha pica é igual a Simone Biles. Aê! Entendeu? No helps, eu faço ela molhar pra nadar igual Michael Phelps. Só que aí eu vou improvisando, tu irmã, a música é da Marília, eu como ela e vai chorando. Aê! Peço da resposta, 50 reais tu irmã com bafo de oca. Não é tão assim, tá traumatizado com a Marília porque é corno igual o Bim. Aê! Sem amor, com essa geringonça, tem mó bafo de ronçar. O som é rima que eu usei, o verso é ileso. O homem sem chifre é o homem defeso. Aê! O fim só procedeu, o corno mais fudido é o último a saber. Mas ainda vem que eu não sou corno, tu pode crer. Eu vou viver metendo e vou morrer de meter. Aê! Tu pode crer, tá fudido. Só porque tu é o corno iludido. Ele falou que vai morrer de meter sagaz, é igual coelho. Mete, mete, termina aí, cai pra trás. Aê! E eu tô na base, o favorito morreu. E eu tô na próxima fase. Papo reto, rapaziada. Só um vai passar. De um lado o Ale, do outro Malagueta. Eu vou no Malagueta. Aê! Aê! O Ale foi muito bom também. Eu gostei muito dele, eu não conhecia. Confirmar. 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 Vamos confirmar. Barulho e mão pro alto para Malagueta. Aê! Barulho e mão pro alto para Ale. Aê! Aê! Vamos ver então. Sem barulho. Só levanta a mão. Confirmação visual pro Ale. Pra gente confirmar aqui pros MCs, certo? Dá uma olhada em volta os dois MCs, por favor. Organização. Pum, pum, pum. Pro Ale, certo? Agora, pro Malagueta. Mão pro alto. E agora? Malagueta! 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 E agora? Vambora. Vambora. Ó, tamo aí. Então, rapaziada. Não tô pra atrapalhar o corre de ninguém, não, mano. Cê acha que cê ganhou ou cê ganhou? Não, 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 não. A gente vai, pô. Aqui não é corre. O corre é esse, pô. É isso, pra cima. Não é o sonho de vocês, o bagulho, caralho. Então, vamo contar, porra. Mão pro alto aí pra ler. Segura aí. Mano, mas quem ganhou então? Quem foi que ganhou, véi? Na minha opinião, na minha opinião, o Malagueta foi melhor, tá? Eu não conhecia, eu não conhecia. Eu até falei assim, mano, não sei se talvez eu devo ter visto, ou eu não lembro, ou se eu ouvi falar, que às vezes tem muitos MCs que eu já vi, mas acabo não lembrando, porque tipo, eu já vi muitos compilados e eu acabo marcando alguns, outros não. E aí, eu fiquei meio assim, né? Tipo, indecisa. E realmente, eu não vi ele. Foi a primeira vez que eu estava conhecendo ele aqui agora. E cara, eu adorei, mano. Pra mim, ele foi o melhor, mano. Ele é muito da gastação. O Ale, eu já tinha visto. O Ale também era muito da gastação. Mas nessa batalha aqui, nesse duelo, o Malagueta, pra mim, ele foi o melhor. E eu não sei. Eles falaram que ia contar. Se alguém tiver informação certamente, quem ganhou, pra mim, foi o Malagueta. Mas não sei, né? Quando eles contaram quem foi. Nos gritos, pra mim, tava dando Malagueta também. Mas depois, quando levantou a mão, tava muito empatado, né? Então, fica difícil saber assim. Mas, enfim, cara. Eu adorei. Muita gastação. Tava com saudade de regir umas rimas, assim, nesse estilo de gastação. Se vocês tiverem mais recomendações, vocês podem deixar aqui nos comentários também. Aproveita e deixa like. Quando você ver alguma rima que você quer e uma pessoa já comentou. Você pode comentar também, mas deixa like aí. Porque é mais fácil eu trazer mais rápido quando o comentário tem mais like, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.